Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram. Gente, hoje é o dia que a gente vai deixar essa parede rosa. Ah, meu Deus do céu, gente! A gente já tá fazendo muita coisa nas outras partes que são os outros cenários daqui do estúdio. E tá assim, gente, vai ficar a coisa mais linda da vida. Eu vou mostrar pra vocês já, pra vocês carregarem aí da curiosidade, algumas coisas que já tá acontecendo aqui desse lado e que já tá acontecendo desse lado aqui também, mas eu não vou mostrar nada, nem explicar como que vai ficar pra vocês verem depois no tour. Hoje, o vídeo de hoje é pra vocês pintarem comigo essa parede aqui, que é onde vai dar o mais de destaque aqui no nosso estúdio. Vocês vão acompanhar comigo essa saga, onde eu quero ela rosa e aí a tinta que eu tinha era branca e a gente não dava pra gastar mais, então eu tinha que economizar. Então, nessa tinta branca, eu tinha que fazer ela virar rosa pra poder pintar. E aí, eu funciono na internet, funciono na internet, pesquisando, pesquisando, descobrir que se você misturar a bisnaguinha amarela, vermelha e azul, vira rosa. É um rosa fusion. Aí você vai colocando até você ver as cores, né, o tom que você quer. Então, pessoal, vai dar certo? Não sabemos. Mas eu vou fazer primeiro em um teste, pra depois fazer na tinta toda. E a gente vai pintar, então, essa belezura. Vamos torcer aí pra dar certo. Então, já vou gravar, mostrar tudo pra vocês. Se der certo, já fica a dica aí pro canal. Tá vendo? Então, bora lá! Bom, pessoal, então o que a gente vai precisar, né? Desse daqui de tinta, esse daqui. Tô com o pincel, o outro sumiu. Tô com esse daqui. E primeiro, ó, a tinta que eu tenho, ó, tá pela metade desse daqui. Então, tem que dar. Tomara que dá. Só que ela é branca, tá vendo? Eu já peguei esse negócio aqui de ferro, ó, pra mexer. Que era a única coisa que eu tinha. E aí, aqui, ó, as bisnagas. Eu vou começar a fazer o teste nessa, antes de fazer na tinta toda. E deixa eu mostrar pra vocês o que eu vi, peraí. Ó, a intenção é ficar esse rosa aqui de baixo, tá vendo? Então, aqui tá falando a quantidade de cores que tem que ir colocando pra fazer. Então, quatro gotas da vermelha, uma da branca, quatro da azul, uma da amarela. Fica essa cor. Só que aqui tá em gotas. Deve ser pra fazer, tipo, um poquitito. E eu vou pintar uma parede, né? Então, vai ser no olho. Tipo, vamos ver lá se vai dar certo. Então, se for aqui pelo desenho, é quatro vermelhas e quatro gotas azul. Então, a quantidade da vermelha e da azul tem que ser mais do que da branca. E a amarela, menos de uma gota. Ou seja, tem que ter mais da vermelha e da azul. E a amarela e a branca seria uma quantidade menor. Só que a tinta que eu tenho é branca. Então, vamos ver no que vai dar. Gente, a câmera não tava gravando. Eu coloquei três gotinhas da vermelha primeiro. Só que tá ruim pra mexer, porque eu tô só com uma mão, né? Pera aí. E pior que não vai dar, não. Pera aí. Ó, gente, colocando só a bisnaga vermelha. Ó, ó o rosinha que ficou, tá vendo? Tá rosa, né, gente? Amor, vem ver aqui a cor. Ó, vem dar a sua opinião. Porque eu acho que se eu colocar mais, vai ficar mais escuro. Vai ficar mais com um tom mais de vermelho escuro. Esse tom, eu acho que eu cheguei em um tom de rosa bebê. Que tom é esse, amor? Vem ver. Qual é a sua opinião? É rosa. Mas é rosa, né? É rosa, rosa é claro. O tom que chegou é rosa, não é? É. Você acha que se eu colocar um pouquinho mais, vai ficar mais um rosa, mais forte, ou vai ficar mais avermelhado? Vai ficar rosa. Vermelho não fica. Por que vermelho não fica? A bisnaga vermelha não fica vermelha? Eu acho que não. Ai, gente, mas eu acho que esse tom tá bonito. Bom, pessoal, eu resolvi deixar nessa tonalidade, que era bem... Tipo, era porque eu queria já um rosinha não tão forte, não tão fraco. E arrasei, eu tô tão feliz. Bom, o Fusion não deu certo, né? Mas a minha intenção não era deixar Fusion. Era, né, chegar na tonalidade rosa. Mas vocês viram que não deu certo, né? Bom, pelo menos eu tenho bisnagas agora pra pintar a laje da cor que eu quiser. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Precisa retocar mais Aqui é onde pegou bem Mas eu acho que vai mais De uma a duas mãos Ainda nessa parede Pra ficar como eu quero E aí né Depois eu volto Depois eu mostro pra vocês no tour Como que vai ficar tudo Porque eu tenho que comprar tinta agora Pra fazer né Cabisnaguinha pra poder pintar tudo Mas já dá pra vocês terem uma noção De como vai ficar E agora só no tour mesmo que vocês vão ver Como que vai ficar Mas olha gente Ai meu Deus E aqui no meio vai ficar ainda um nome Ai gente, tô muito ansiosa, sério Então eu queria agradecer por vocês terem ficado aqui Juntinho comigo E a gente se vê aqui nos próximos vídeos Os próximos vídeos já vai estar Muito mais coisa Que eu tô olhando já pra dois cenários Que já estão montados Que enquanto eu tava pintando o meu irmão foi estalando Pra mim e assim tá a coisa Mais linda da vida Sem mentira nenhuma Eu acho que vocês vão surtar Que nem eu tô surtando Agora Sério, de verdade E aí Mas vai ficar pra outros vídeos Eu espero que vocês tenham gostado desse Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau